Salve, salve, galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, e no nosso vídeo de hoje, eu quero estar passando uma super dica para todos os amigos de como conseguir o game Metro 2033 totalmente de graça, tá? Bom, mas antes gostaria de mandar um imenso abraço aí para o amigo Geilson Souza, que nos enviou a dica e pediu para mandar um salve para ele. Então, um salve para você aí. Muito obrigado por utilizar os campos dos comentários para nos avisar e nos passar essa super dica, tá bom, Geilson? Ok, vamos lá, galera. É muito simples. Basta você abrir a sua Steam, tá certo? E procurar aqui em cima o game Metro 2033 e você vai ver que ele está completamente de graça, tá? Como estou mostrando aqui para vocês, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui no campo, olha só. Porém, ele vai ficar de graça somente no período durante 24 horas, tá? Então, você terá que conseguir adquirir o game neste período. Se você estiver vendo o vídeo aí no dia 26, 27, possivelmente aí o jogo não está mais gratuito, tá? Ele vai estar disponível somente por 24 horas. Se você pegar e adicionar ele no seu perfil, ele vai ser seu para sempre, tá? Então, basta vir aqui, clicar na opção instalar o jogo aqui embaixo, ó. Pontinho. Ele já vai estar pronto aí na sua biblioteca de jogos, beleza? É só você ir aqui em cima aqui nos seus jogos, tá? Ou você pode colocar nos recentes, tá certo? E você vai ver que ele já vai estar aqui. Olha ele aqui. Já está prontinho para poder ser instalado aí no seu HD, tá certo? Deixa eu só colocar aqui para instalar. Depois eu vou cancelar só para a gente ver. Deixa eu colocar só o idioma português PTBR aqui. Só para a gente poder ver se tiver idioma português, né? Nós temos espanhol, japonês... Não temos idioma português nele. Mas eu vou dar uma olhada. Eu vou colocar aqui somente inglês, tá bom? Porque é só para ver o tamanho final do jogo. Eu coloquei inglês, mas pelo menos pelo que eu vi ali, nativamente ele não tem o idioma inglês. Mas, galera, é uma super dica, assim você já consegue adicionar e consegue ter mais um jogo adicionado à sua biblioteca Steam, tá? Lembrando que eu instalei meu Steam de volta no meu HD aqui, correndo somente para poder fazer esse vídeo para vocês, tá? Por quê? Eu não estava com a minha Steam instalada aqui, tá bom? Por isso que ela está desse jeito, menos não estão em português e tudo mais. Mas é que quando sai um jogo, que ele será liberado em 24 horas, né? Esse é o período liberado para que possa ser pego de forma gratuita. A gente sempre tenta fazer o vídeo o mais rápido possível para que todos consigam adquirir o game durante esse período, né? Tem sempre um ou outro que não recebe notificação do vídeo. Ou simplesmente não acompanha o canal que não conseguiu ou não consegue adquirir a tempo o game. Mas, ó, compartilha, tá, galera? Dá uma força aí no canal, compartilha esse vídeo aí, é só por 24 horas mesmo. Não esquece de avaliar deixando o seu like, que é muito importante, tá bom? E o seu comentário também. Bom, deixa eu dar um finish aqui e vamos dar uma olhada. Bom, galera, ele vai pesar aproximadamente 6.6 gigas, tá? Então, é um tempo aí razoável, é um espaço, né? Razoável aí no seu HD, comparando para o seu game de PC. Ele, nativamente, se comparados com os jogos atuais, ele é um jogo aí relativamente leve, né? Mas, enfim, tá aí, galera. Mais uma opção de jogo para você adquirir e adicionar no seu HD. Se você não tem, quiser um link direto, o link tá aqui embaixo na descrição. É só você clicar e fazer o download, tá bom? E clicar e vai ser direcionado diretamente para o link do download, tá bom? Então, tá aqui embaixo na descrição, não tem encurtador, é só clicar e vai ir direto, tá? Bom, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Quero desejar a todos os amigos aquele grande e forte abraço e até a próxima. Valeu!